Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, como é bom estar aqui mais uma vez juntos para trabalharmos hoje, sabe o quê? O componente curricular matemática. Todo mundo já me conhece, não conhece? Meu nome é Solange, estou trabalhando com a turma do primeiro ano, isso mesmo. Será o que queremos trabalhar hoje na matemática? Medidas de tempo. Vocês lembram que na aula anterior nós já trabalhamos tipos de medidas? Isso, só que hoje nós iremos trabalhar outro tipo de medidas, é medida de tempo. Na outra aula nós trabalhamos as medidas usando o quê? O metro, a fita métrica, a trena, não é isso? Os pés, o passo, o palmo e o polegar. Vocês lembram que eu falei com vocês para fazerem atividade em casa? Tentando medir alguma coisa aí próximo de vocês? Espero que vocês tenham feito essa atividade. Agora hoje, prestem bastante atenção, o que a gente precisa para a gente ter um bom desempenho, desempenho nas nossas aulas? Concentração, isso mesmo. Agora você é horário que você tem que o quê? Falar com a sua mãe, seu pai ou o adulto que estiver aí com você? Olha, agora eu preciso de silêncio, eu não posso ser incomodado ou atrapalhado por ninguém, porque agora é o momento que eu vou aprender, mesmo que a distância, com o meu professor, não é isso? Então agora, concentra aí, senta aí, pega o seu material, que nós iremos fazer atividade de matemática, aprendemos um pouco mais sobre outros tipos de medidas, que seria hoje medidas de tempo. E aí, vocês estão imaginando como que a gente mede tempo? Tem certeza que vocês estão perguntando aí para a professora assim, oi professora, como que a gente mede tempo? A gente consegue fazer isso? Conseguimos sim. Será que através de quê? Como que a gente vai conseguir medir o tempo? Vamos ver? Olha lá, com o calendário. Vocês já viram o calendário? Hã? Vocês já observaram o calendário? Já tiveram a oportunidade de pegar um calendário? Quem não tem um calendário em casa, só pedir a mãe, o pai, ou a avó, ou a avó, ou a tia, para conseguir um calendário para vocês, para vocês tirarem algumas dúvidas, que depois, quando vocês forem fazer, realizar as atividades da plataforma. Hoje, eu vou ensinar um pouco aqui para vocês. Vamos lá, para aprendermos como é dividido o calendário. Divisão do tempo, dividindo-o em anos, meses, semanas e dias. Olha, então, o tempo, ele é dividido como? Anos, meses, semanas e dias. Exemplo, nós estamos no ano de 2021. Então, para a gente medir o ano todo de 2021, nós iremos precisar dos meses, das semanas e dos dias. Gente, vocês estão entendendo? Ou está meio confuso aí com vocês? Mas vocês vão aprender. Se você sabe, a primeira pergunta que está aqui, quantos dias tem o ano? Hã? 365 dias. Muitos dias, não são? Aqui nós temos uma amostra do calendário, só de um mês, está vendo? Aqui está no exemplo janeiro. E aqui o exemplo está 2020, que é o ano passado, não é isso? Não é desse ano esse calendário, é do ano passado, que é o janeiro, o primeiro mês do ano. Mas vamos para a frente, para continuarmos. Olha aqui. Hum, vocês já viram essa imagem aí na casa de vocês? Uma folha de papel com esse tanto de número? Só que esses números vocês já conhecem. Vocês lembram que a gente está estudando bastante os numerais? Agora aqui está o calendário. Nome aqui, calendário. Esse aqui já é o ano de 2021, que é o ano que nós estamos. Quando perguntar para vocês, qual o ano que nós estamos? O ano de 2021. Olha para vocês verem. Quantos meses tem o ano? Olha para vocês verem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze meses. Muitos meses, não são? Olha aqui para vocês verem. Doze meses. E agora, cada mês, nós temos o quê? Os dias da semana, tem o correspondente a cada dia da semana, tem o número, não é isso? E agora, qual o primeiro mês do ano? Janeiro. E o segundo? Fevereiro. Terceiro? Março. Quarto? Abril. Quinto? Maio. Sexto? Junho. Sétimo? Julho. Oitavo? Agosto. Nono? Setembro. Décimo? Outubro. Décimo? Primeiro? Novembro. E décimo? Segundo? Dezembro. Que é o último mês do ano. E o primeiro mês do ano, quem é que sabe? Aqui. Janeiro. Quando o ano inicia, aí é o primeiro mês do ano, que é o janeiro. Quando está assim, já estudamos o ano todo. Estamos loucos para chegar às férias, não é isso? Chegar ao Natal, para a gente encontrar com a família. Muitos viajam para encontrar os familiares. Qual é esse mês? É o dezembro, que é o último mês do ano. Nossa. Interessante, não é? Então, contando todos esses meses aqui, nós temos quantos dias? 365 dias. Agora, como nós observamos que nós temos 12 meses no ano, não é isso? Só que agora nós iremos aprender um pouco, sabe, sobre cada mês. Cada mês nós vamos falar um pouquinho. Vamos continuar? Agora, qual o primeiro mês do ano? Janeiro. Quem acertou em casa? Janeiro. Olha lá para vocês verem. É o mês de janeiro. E aqui esses números, essas letras aqui? Está falando que é o quê? É os dias da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, depois vem o segundo, segunda, depois terça, quarta, quinta, sexta, sábado. São quantos dias que a semana tem? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias. Inicia no domingo. Domingo é aquele dia que a gente está sempre com a família. O dia de passear, não é assim? De almoçarmos todos juntos, tomarmos o café da manhã todos juntos. E na segunda-feira, inicia o quê? As nossas aulas. Mesmo à distância, nós temos que termos aquele horário para estudarmos. Então, começa normalmente. Quando a gente está indo para a escola, a gente não vai na segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Até aqui que a gente vai. Mesma coisa, na casa de vocês, vocês também têm que tirar o tempo para estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, nós aprendemos que aqui está o mês, aqui estão os dias da semana, que são sete. E depois, aqui, esse tanto de números aqui, são os dias, o mês, o mês iniciou. Qual o primeiro número que vem? O número um. Olha aqui para vocês verem. O número um. Aqui, ó. Número um, tá vendo? Primeiro dia do mês. E qual que é o último dia desse mês? Olha aqui. Trinta e um. Então, aqui, esse mês aqui de janeiro, nós temos trinta e um dias. E aqui em cima, nós temos o quê? Os feriados. Tá vendo aqui, ó? Que seriam os domingos, né? E aqui, ó. Aqui também, onde que está de vermelho, é um feriado. Que não tem aula, não tem trabalho. Tá dando para vocês entenderem? Vamos continuar. Agora, mês do ano. Então, esse aqui é o primeiro mês do ano, que é o janeiro. Qual o segundo mês do ano? O fevereiro. Vocês lembram que nós já estudamos lá na atividade anterior? Que nós temos o quê? O mês de janeiro, nós temos quantos dias? Trinta e um dias. Será que o mês de fevereiro, nós temos a mesma quantidade de dias que o mês de janeiro? Não. Mês de fevereiro, nós temos vinte e oito dias. Sempre lembrando que nós temos o quê? Os dias da semana aqui e aqui nós temos o último dia do mês. Legal? Tá dando para entender? Vamos continuar. Aqui, tá vendo? Tá de vermelho? Nós temos um feriado aqui também. Que nós estudamos lá na aula, na slide anterior. Aqui outro feriado também. Então, primeiro mês, segundo, que é fevereiro. E o terceiro? O março. Janeiro, fevereiro, março. Mesma coisa. Será quantos dias tem o mês de março? Olha aqui. Trinta e um dias. Sempre iniciando com o numeral um. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e um dias. Se você quer saber a quantidade de dias que tem o mês, você vem aqui em contos numerais, você vai conseguir saber quantos dias tem o mês. Depois, você sabe qual o mês que vem depois de março? É o abril. É o quarto mês do ano. Será quantos dias que tem o mês de abril? Olha, trinta dias. Quando termina o número trinta lá, hoje é trinta de abril. Aí, qual será o próximo número? Qual será o próximo mês? Abril, maio. Olha aqui. Inicia de novo. Número um, dois e assim sucessivamente. Quantos dias tem o mês de maio? Trinta e um dias. Então, e agora? Qual o próximo mês? Junho. Quantos dias tem junho? Trinta dias. Olha aqui pra vocês verem. Inicia também no dia primeiro, no número um. Agora, depois do junho, quem é que sabe? O julho. Olha aqui. Será quantos dias tem o mês de julho? Vocês já conseguiram falar aí pra mim? E anotar aí no caderno? Ó, trinta e um dias. Olha, começa também no dia primeiro. Começa com o numeral um. Depois de julho? Agosto. Quantos dias tem o mês de agosto? Trinta e um também. Igual aqui no mês de julho. Tá vendo? E depois do dia de agosto? Mês de agosto? Setembro. Quantos dias tem o mês de setembro? Vamos? Olha aqui. Trinta dias. Gente. E agora? Vocês sabem qual o próximo mês que tem? Depois do setembro? Nós estudamos quando estava o calendário todo. Vamos ver? Setembro é o outubro. Que esse é o mês número dez. Quando a gente está lá no mês de outubro, que comemorado sabe o quê? O dia das crianças. Todo mundo fica feliz. Tem muitas atividades legais diferenciadas na nossa escola, não é isso? É o mês de outubro. Já é o mês. Nós já passamos por dez meses. Olha. E quantos dias nós temos no mês de outubro? Gente. Vocês já conseguem falar comigo aí? Olha. Trinta e um dias. Isso mesmo. Como eu falei com vocês que o mês de outubro é comemorado também o dia das crianças. Você sabe qual que é o dia das crianças? Dia doze, que é um feriado. Olha aqui. Ele está até de vermelho aqui. Está vendo? Só que qual o dia da semana que vai cair o dia doze? Desse mês. Na terça-feira. Então, vocês podem aguardar aí que dia doze de outubro vai cair numa terça-feira. E o próximo mês? Vamos ver? Outubro é o novembro. Quantos dias tem o mês de novembro? Será que é a mesma quantidade do mesmo de outubro? Não. O novembro nós temos o quê? Trinta dias. Ó, o último número aqui, ó. Trinta dias. Está vendo? Vamos continuar. Esse é o mês de número onze. E agora? Mês de dezembro. Vocês lembram o que eu falei no mês de dezembro? Hã? Que é o último mês do ano. Quantos dias tem o mês de dezembro? Trinta e um dias. E temos, normalmente, inicia pelo primeiro dia, que é o número um, e vai até o número trinta e um. Deu pra vocês entenderem? O que que são os meses do ano? Vocês sabem o que que acontece em cada mês? Acontece também o aniversário de vocês. Não é isso mesmo? O meu aniversário, o seu, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus avós. Cada pessoa tem um dia que ele nasceu. Tem gente que nasceu em dezembro, outros nasceu em janeiro, não é assim? E você aí? Qual mês que você nasceu? Qual dia que você nasceu? Pega o seu calendário e risca lá e coloca. Essa é a data do meu aniversário. Anota o nome, o seu nome, o nome da sua mãe. Porque quando estiver chegando o próximo ali, você já vai estar sabendo. Não deixe de pedir pra conseguir um calendário pra vocês. Não é isso? Na atividade impressa, lá também tem um calendário. Para você saber, acompanhar os dias da semana, os dias do mês. Vamos continuar agora? Aqui. Olha aqui pra vocês verem. Nós temos um calendário aqui. Só que será que esse calendário está completo? Vocês não estão achando que está faltando meses nesse calendário, não? Vocês lembram quantos meses que tinha o calendário? Vocês lembram? Vamos ver. Eram 12. Agora, vamos ver quantos meses está aparecendo aqui pra gente. Vamos contar comigo? Me ajuda aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete meses. Mas nós aprendemos que o ano tem quantos meses? 12. Então, nós temos que completar. Vocês lembram qual que é o primeiro mês do ano? Aquele que inicia? Quem sabe aí, fala aí pra mim. Hã? É qual? Vamos? É o janeiro. O primeiro mês do ano é o janeiro. Aqui está o mês de janeiro. Então, aqui nós aprendemos que aqui é o janeiro. Aqui é o fevereiro. E aqui é o março. E agora, depois do março? Quem lembra? Vem o abril. Abril. E depois do abril? Vocês lembram qual é o próximo? Já está aqui. É o mês de maio. Não é isso? E depois do mês de maio? Eu quero ver quem está acertando aí. Hã? É o junho. Agora já está fácil. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. E agora vem o novembro. E depois do novembro? É o último mês do ano. Ah, eu falei bastante dele aqui. Quem é que lembra? É o dezembro. Agora vamos ver se nosso calendário está correto? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze meses. Agora sim, nós temos um calendário de verdade contendo todos os doze meses do ano. Só os meses do ano? Não. Os dias da semana. Não é isso? Tudo com seus números. Tudo correto. Certo? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Vocês viram como que é legal poder medirmos o tempo? Hã? Legal demais, não é? Através de um calendário. Através do calendário a gente consegue o quê? Observar o dia que vai cair o nosso aniversário. O dia que vai ser a nossa aula lá na TV. Isso mesmo. Você vai lá no calendário e marca lá. Nós teremos aula de matemática na segunda, dia primeiro, na terça, um exemplo. Então você já agenda no seu calendário, que vai ficar fácil para você acompanhar. Não é isso? Espero que vocês tenham amado a nossa aula de hoje, porque eu amei. E eu conto com as atividades de vocês, tá bom? Agora eu convido vocês a acessarem a nossa plataforma SMEDGV, onde lá está sim de atividades legais, de medidas do tempo. Não só de medidas do tempo, né? Mas como todas as outras atividades também. Ainda vai poder tirar aquela dúvida com o professor e matar a saudade. Ah, o professor está ficando sozinho? Não pode. Você tem que estar junto com ele. Um dando força para ele. Nesse momento, né? Nesse mesmo. E você também pode apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui do lado da tela. Para acessar todos os nossos canais. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Ah, está perdendo. Se inscrevam lá para rever as aulas, para tirar alguma dúvida que você não tenha entendido. Tá bom? Tchau. Até a próxima. Aguardo vocês. Tchau.